Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha com que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet Acabei de dar uma arrumadinha nela, coloquei um vestido bonito, um lenço Coloquei não, eu botei E foi assim, olha, escolheu Tu tava sonhando, foi? Pois é, um show de elegância aí, olha gente, toda bonitona Eu também tô, um pouquinho bonitinha, mas ela também Só tem essa Essa o que? Essa blusa e essa enxugada Ai Jesus Pessoal, eu vou dar uma dica aqui pra vocês Que tem muita gente que não sabe, né? Então eu e minha mãe, nós vamos dar uma dica aqui pra vocês Uma dica bem real, maravilhosa, viu? Vocês nunca vão debater uma coisa com um médico Um médico, muitas vezes ele passa uma medicação pra você E nem sempre é aquilo, não é mãe? É Pois é Eu acho que é Eu acho, eu também não tenho certeza, né? Nunca debata isso com um médico Eu acho que esses remédios não estão valendo de nada Esses remédios que esses médicos estão passando pra vocês Então eu e minha mãe, nós começamos a trabalhar com garrafada Sabe o que é garrafada? Ah, 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 tá mudando tudo pra ver, seu santo Garrafada? Leva pra tu, seu santo Leva pra tu, leva Quero não, quero não, leva, leva Ô gente, garrafada é uma coisa, uma medicação que se faz É, dentro de uma garrafa e a pessoa toma aquilo A pessoa pode tá com a doença que for, fica boa, sara na hora Eu, mas minha mãe, começamos a fazer essas garrafadas Com folha de banana, folha de ortiga, folha de peão roxo Não foi, mãe? Folha de carvapicha Tá dormindo É, uma garrafa dessa de medicação que vocês podem comprar aí Uma garrafa dessa Custa Cinco mil e oitocentos reais Eita, mentira, miserável Cinco mil e oitocentos reais Ela tá doida assim Aí vocês podem falar assim Mas Adriana, essa garrafada tá cara Não, não tá cara Porque é uma garrafada preparada por mim e por minha mãe Minha mãe tá aqui de prova Eu tô de prova de mentira Eu detesto o dia Mas a gente não tá trabalhando, mãe, com as garrafadas? Eu não Eu não sou calobrezeira Mas não é calobrezeiro que trabalha com isso, não E nem sou raizeira também A gente é raizeira Eu não sou raizeira Não? Pois é Então, gente Eu vou deixar aqui a escrita do vídeo Vocês coloquem o dinheiro na minha conta E eu mando a garrafada pra vocês Sabe quantas vezes vão receber essa garrafada? Nunca Só se for cheia de água Minha mãe é que tá responsável de colocar as garrafadas no correio Eu não Eu recebo dinheiro E minha mãe envia aqui as garrafas pra vocês Por quê? Eu vou dar uma ideia aqui Teve um médico Tu tá pensando que o povo é besta, é? Tu tá pensando? Não tem mais ninguém besta hoje não, minha fiel As crianças já pulam lá Quero feijão Quero arroz Quero Tem um médico, gente Aqui na região O nome dele é O doutor Suficilino Onde é esse médico? Ali de Itapé Doutor Suficilino Suficilino? É aquele que trabalhava aqui em Itajú Ele veio das profundas dos infernos Oxe, não fala esse nome Ele veio das profundas dos infernos Ele nunca me dizia esse nome Como é que chama? Suficilino Doutor Suficilino Essa mãe dele tá raiadora Olha o que é que o seu Radijinho tá falando ali, ó O nome do homem Radijinho Olha o que é que ele tá falando ali Dona Anaí Existe esse bergocinho em Itapé Eu já me consultei com ele Eu tô mentiroso Eu tô mentiroso Tá bom de me casar com a Adriana Eu, hein? Ô, Jesus Olha o que é que a Dona Olga tá falando ali, ó Adriana Se você estiver perto do oratório de Dona Anaí Sua sem vergonha Deixa de mentir Aí gostei Adorei Dona Olga Ô, Dona Olga Deus te dê muitos anos de vida e saúde Ó, a senhora gostou, foi? Adorei Vixe Olha o que a Dona Elza tá falando ali, ó Ela é daí? Não, é Dona Elza Essa não é dele, não Olha o que ela tá falando ali, ó Você é tão cara de pau Que nem fica vermelha pra mentir Meu Deus do céu Meu Deus é que a mulher é retada É? Pois é, gente Então eu vou continuar dizendo aí pra vocês Né? Quer uma boa medicação? Ligue pra Adriana Salles Ligue pra Dona Anaí Que a gente despacha uma boa garrafada pra vocês Mas vocês tem que depositar o dinheiro antes Né? É ladra Ela é ladra Não deposita nem um centavo pra mentir a dela Tem que é ladra Gostei Hoje a senhora falando assim O povo vai se assombrar É ladra O povo vai se assombrar, sabia? Eu, hein? É Pois é, pessoal Eu vou encerrar esse vídeo, viu? Eu vou encerrar esse vídeo Porque eu tenho que fazer algumas coisas ali agora Terminar de... Eu vou aqui no mato Pegar mais umas raízes pra mim Mas minha mãe terminar Pra mim mesmo não É não, a voz que faz Eu tomo remédio em barnaça Ai, Cristo Ô, gente Então Eu quero deixar um beijinho grande e carinhoso Pra todos os fãs e seguidores do canal Salles e Salles Nós temos as páginas Adriana Salles, Kiarinha Salles e Vovó Anaí Siga a gente lá no Instagram O nosso Instagram é o Salles e Salles, viu? Todos vocês que estão inscritos no nosso canal Que seguem a nossa página Eu vou mandar uma garrafada da melhor qualidade pra cada um de vocês Dentro dessa garrafa Está indo também Um valor de mil reais Pra cada seguidor Mil reais Vai dentro da garrafa? É, vai dentro da garrafa Junto com o remédio? Junto com o remédio Porque a gente bota dentro de um saquinho e não faz mal, não Eu e minha mãe, nós vamos mandar Não, não, me tira desse bolo Eu não sou ferneto Calma, Maria Calma, deixa eu falar com o povo Eu e minha mãe, nós vamos mandar esse dinheiro pra vocês Tá bom? Que é pra trazer um pouco de alegria Um pouco de felicidade Pra cada um fã e seguidores do nosso canal Amanhã mesmo O meu gerente já vai mandar um saco de dinheiro aqui Aqui em casa E a gente já vai colocar dentro das garrafas e mandar pra vocês Tá bom, gente? O que é o seu topo e banco? Quem? Vai trazer esse? O gerente do banco Do banco É o gerente Quem é esse gerente? Fala o nome dele Fala o nome dele Sofalino Sofalino Meu Sofal mesmo não Meu Sofal chama Sofalino Sofalino O nome do gerente do banco daqui de Itajú Lá é, lá Pois é, gente, beijinho grande e carinhoso, meus amores E vamos que vamos, meu povo